A Neuza acabou de me dizer o seguinte, que o Sorrento é o carro, eu tenho que assinar embaixo, porque olha, é um sonho de consumo. Se você vier pra concessionária, fizer o test drive, inclusive vai estar concorrendo a uma viagem pra Buenos Aires, é pra ninguém botar defeito, Neuza, quem vem leva, né? Sem dúvida nenhuma, Karina. Hoje a Sorrento é o SUV mais vendido do mercado. Isso não é à toa, né? Exatamente. E esse mês, só esse mês, aqui na Pontucá, Sorrento, a partir de R$ 99.900. Olha, oportunidade mesmo, né? Sem dúvida, oportunidade pra você vir e sair de Sorrento zero. Já a pronta entrega, disponibilidade de cores? Sem dúvida nenhuma. Todas as cores a pronta entrega. E lembrando que Sorrento, a gente tem várias versões. Tem quatro cilindros, seis cilindros, enfim, vem aqui, faz o test drive, concorre a uma viagem pra Buenos Aires e aproveita a condição. E vai sair da Pontucá com a certeza de ter feito o melhor negócio que você poderia fazer em Kia. Endereço de vocês? Marechal Ferno Peixoto, bem na esquina que é Brasília e Tiberê. Telefone também, Neuza. 3023 4002. Sorrento, é na Pontucá.